Goiás levou dois meses para atingir os primeiros mil casos de covid-19 no estado. Foi um tempo de comércio fechado, ruas vazias, distanciamento social e medo. Mas era quase inevitável que a atividade econômica voltasse. E voltou. Mas a um preço muito alto. Em Goiás, os primeiros casos de covid-19 só apareceram 60 dias depois da pandemia. Mas em seguida dispararam. Olha, 40 dias depois, já eram 10 mil casos com 45 mortes. E apenas 40 dias e uma semana depois, 48 dias, o número saltou para 50 mil com 226 mortes. E agora no mês de julho, em que praticamente todo o comércio e os serviços não essenciais foram liberados, os números dispararam ainda mais. São 58 mil casos, segundo o boletim epidemiológico, divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. E o número de mortes já é de 1.400. O governo queria e teve tempo para reequipar os hospitais, criar novas vagas de UTI. Mas o sistema continua funcionando no limite. A capital do estado concentra os maiores números de tudo. Tem população maior, número de casos, mortos e leitos. E dita a tendência para o resto do estado. A população tem que continuar preocupando, sim. A gente sabe que apesar da maioria dos casos serem de casos leves, a gente tem ainda cerca de 10% dos casos que precisam de internações. Goiânia tem mais de 14 mil casos de covid-19. Em números absolutos, é o maior do estado, mas não é a pior situação. Comparado com um grupo de 100 mil habitantes, são 941 casos. A pior situação é de Rio Verde, no sudoeste do estado, que tem 2.632 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Portanto, mais do que o dobro da capital. E nessa conta tem uma curiosidade interessante. Mozarlândia, no Vale do Araguaia, no norte do estado, tem 2.049 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Esta é uma projeção, porque a cidade não tem tanta gente assim. É uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes. Entre as cidades grandes, a situação mais preocupante é a de Aparecida, que tem 1.446 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Depois do liberou quase geral a partir da segunda quinzena deste mês, ainda não se sabe para onde vão os números da pandemia em Goiás. Mas é muito provável que continuem para cima.